Agora do WhatsApp 991 11 14 43, ô telespectador, sabe que tem gente que não gosta muito de mensagem do WhatsApp no jornal não, né? Hã? Não, mas o telespectador aqui no finalzinho do bloco, ele tem espaço. Não vai tirar não, né, Jarão? Tem gente que fica chateado porque o povo me elogia demais, olha lá. Vamos lá, vamos ver se tem elogia aqui. Eu gosto, viu, menino? Oi, Nico, boa tarde. Nico, estamos assistindo você aqui em Novo Cruzeiro. Manda um abraço pra mim e minhas irmãs. Nico, cadê a dancinha? Ué, você chegou agora? Como é o nome dela? Mor? Oi, Mor. Essas são Alana, Morgana, Rosana, Poliana, Luana e a mãe Francisca. Agora, e a ordem? Ela que deve ser a Morgana. É Mor, né? Deixa eu achar a Morgana aqui. A Morgana é essa aqui, ó. Não é não? Quem é a Morgana? É ela, Jarão. A Morgana tá aqui, ó. Um das seis. Não, mas eu tô olhando aqui, o avatar, ó. Aí. É a Morgana. Quem é a mamãe dela, Jarão? É a Dona Francisca? É. Oi, como é que é o seu nome? Você? Ô, 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 ô. Ô, Mor. Ô, Mor. Sabe o que você faz? Não é que você mandar de novo, Mor. Escreve de novo os nomes aqui, Mor. De baixo. Mais um beijo pra ela. E a dancinha? Dança aí. 14 músicas aqui no primeiro bloco. Hã? Sol. Caralá. E aí, Gabigol gosta. Ele gosta. Próxima. Ah, me lembro dessa foto, ó, lá. Alteração sob controle, ó. Boa tarde, Nico. Deus abençoe você e sua equipe. Agora a Esté pode te assistir. Ela está estudando na tarde. Aí sim, Esté. Minhas continências. Manda um beijo pra ela antes dela ir pra escola. Ela já está aqui ansiosa, aguardando. Ela te ama, Nico. Somos do Residencial Valadares. Esté. A Esté meteu uma continência e foi logo aqui, meu filho, ó. É, tá doida lá. Tamo junto. Um beijo pra teve aqui me visitando. Isso é legal demais. Próxima. Beijo pra ela, hein. Ué, ninguém trabalha hoje mais, não? Boa tarde, Nico. Eu, Adriano e minha delegada Cleo Zenir. Ué, mora na delegacia? Não perdemos o balanço de jeito nenhum. Parabéns a você e sua equipe pelo programa Nota Mil. Somos de Itabirinha. Ah, pá, mas que sofrimento aqui essa mandioquinha. Chega a estar trincada, hein. Uma mandioquinha enxutinha, bem fritinha, hein. Onde nós vamos encontrar uma dessa hoje, hein, Jarampa? Tá noz. Olha lá. Onde nós vamos encontrar uma dessa hoje, tá noz, fritinho? Porque Itabirinha não dá pra nós, não. Aqui, ó. E suco, ó. Pronto, tá bonito, tá bonito. Boa tarde, Nico. Eu sou o Francisco Noé de Itoflotone. Passando pra desejar um feliz carnaval e a todos. É, feliz carnaval pra mim mesmo. Muito bom. Eu vou estar aqui segunda e terça. Mas bebo com moderação, misericórdia. Eu nem bebo. Não, bebo água. Mas água tem negócio de moderação, não. Água pra beber à vontade. Aí, Francisco Noé, tamo junto. Ô, Francisco Noé. Se você tiver contato com aquele outro Noé, tô com os clientes pra você mandar pra aquela arca lá e prender eles, soltar no mar, viu? É. É, a arca de Noé vai partir, hein? Boa tarde, Nico. Aqui é o Kleber do Bar de Luz. Fala, Kleber. Eu queria mandar um boa tarde pra minha avó, dona Ariadne. Não é ela aí? E linda e elegante, hein, pá? O povo de antigamente vestia muito melhor que nós, rapaz. Hoje o povo tá andando sem roupa pra lá fora fazer o quê? O que tá acontecendo com o Valben aí? Pô, vambora pro intervalo. Daqui a pouco tem mais. Tem? Não. Daqui a pouco tem mais. O Valben não quer puxar a mensagem aí, ó.